quadrinhos personalizados de papel no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esses quadros de uma forma muito fácil muito simples você vai aprender tudo nesse vídeo completo agora depois da vinheta e eu já estou aqui com o material preparado para gente fazer esse quadro personalizado e é somente essa folha aqui que a gente vai usar o nome desse papel é papel duplex ele é tipo uma cartolina um pouquinho mais grossa ele tem uma camada de cor e outra não mas você pode escolher o papel triplex que é mais grosso do que esse você pode escolher um papel mais fino contanto que coloque duas dobras fica a seu critério eu peguei esse aqui porque é o que eu tenho aqui no momento e dá para ilustrar facilmente como fazer esse quadrinho personalizado de papel primeira coisa centralizei uma folha no meio uma folha a4 que é a medida que a gente vai usar uma folha a4 quebrou a a ponta do lápis um minuto a ponta do lápis quebrou e quando eu dei o play na câmera já tinha riscado ali aquelas duas partes mas eu vou riscar de novo aqui para você ver a primeira coisa que eu fiz foi fazer um quadrado um retângulo do tamanho da folha desse jeito aí ó do tamanho da folha do centro a gente fez e depois eu fui fazendo na largura da régua essas listras como é que a gente faz eu posicionei a régua assim botei na largura da régua porque fica mais fácil para mim mas você pode medir a medida que você quiser se você quiser botar de dois centímetros pode um centímetro e meio de três você vai personalizar a espessura da sua moldura então você faz o que for melhor para você no meu caso aqui a régua ficou bem prático porque eu só posiciono ela assim ó e já vou fazendo os riscos feito isso a gente já fez as listras em todas as quatro laterais agora o que eu vou fazer é completar uma linha ali em cada ponta vocês vão entender ó essa ponta maior lateral maior vou posicionar a régua assim e vou riscar aqui também ó ela vai ficar um risco onde não tinha dos dois lados pode fazer os dois lados para ficar desse jeito e o outro lado também do mesmo jeito e o lado menor a a gente vai fazer também a mesma coisa eu vou posicionar a régua naquela linha ali final do retângulo que é o tamanho de uma folha a quatro e vou riscar toda essa marcação vai servir para a gente cortar uma parte do papel que não serve para gente você vai já entender quando eu começar a cortar e as partes que a gente vai cortar é essas que eu tô fazendo no x das quatro pontas por isso que a gente não tá bem feita a linha lá porque não vai aparecer a gente vai cortar fora você pode cortar com uma tesoura ou pode cortar com a régua com o estilete do jeito que eu tô fazendo outra coisa que eu não falei ainda para você é para você se inscrever aqui no canal para você não perder mais conteúdos como esse temos vídeo de segunda a sexta sempre trazendo uma ideia legal para te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa então se você acha que esse vídeo merece deixe seu like porque isso ajuda muito na divulgação do canal o youtube começa a recomendar quando ele vê o engajamento por isso que eu peço o engajamento de vocês e agora que eu cortei os quatro lados ele vai ficar desse jeito agora a última coisa que a gente tem que fazer antes de dobrar é cortar repare que essa linha aqui a gente tem que cortar na mesma medida da régua do jeito que eu fiz você posiciona a régua na última linha que foi riscada e tira esse excesso ao final todo então serão quatro listas por isso que eu deixei por último para poder essa última aqui ficar na mesma medida e eu não precisar arriscar antes porque eu já ia cortar então fica bem mais prático assim ó terminado tudo vai ser quatro listas de cada lado aí agora um passo muito importante a gente vai ter que utilizar a mesma medida que foi utilizada na lista no meu caso foi a largura da régua eu vou fazer isso aqui ó dou um risco aqui e cada uma dessas laterais pequenas vou fazer dos dois lados tem que ser a mesma medida exata vamos supor que você usou três centímetros você vai ter que colocar três centímetros aqui também nessa parte que a gente tá fazendo feito isso agora a gente vai fazer o segredo da moldura para ela dar certo a gente tem que fazer essa parte aqui do jeito que eu vou te dizer agora repare eu fiz uns riscos nessa daqui vou fazer do mesmo jeito nessa daqui ó você pega essa primeira lista aqui você esquece ela começa a arriscar da segunda assim ó para dentro você faz um risco para dentro assim nessa daqui e outro assim eu vou fazer melhor aqui para você poder entender risca aqui e risca que o meu risco não tá muito reto mas não tem problema porque eu vou cortar com a tesoura e vai ficar bem reto aí aqui do mesmo jeito você faz isso nessas duas laterais pequenas nessa daqui e na outra eu já fiz aí agora que eu fiz o risco eu vou cortar com a tesoura essa parte que eu risquei é muito simples é bem fácil é só seguir o que você está vendo na tela que dá certo não tem errado pronto eu já cortei com a tesoura aquela parte que a gente riscou e ela fica desse jeito e agora eu tô fazendo o vínculo o vínculo nada mais é do que riscando eu vou fazendo essas linhas que a gente fez para poder ficar mais fácil de dobrar fica mais fácil e mais bem feita a dobra quando a gente faz o vínculo e você faz isso em todas as linhas porque vai ficar bem melhor o resultado final depois que você fizer o vínculo feito isso agora a gente dobra cada uma dessas linhas dobra e reforça todas as dobras para deixar no ponto de colar a gente não vai colar ainda a gente está apenas dobrando porque antes de colar eu vou colocar uma folha no centro aquela parte que a gente fez no começo de marcar a folha agora eu vou colocar uma folha em branco dentro para poder ficar mais bonito e também para poder ficar mais grossa fica um material mais pesado fica melhor e é muito simples você posicionar colar a folha no centro no local que a gente havia marcado antes e vai colando passa cola até ela ficar no ponto aí depois dessa parte sim a gente vai colar as laterais da moldura eu tô usando o papel 60 kg no meio mas você pode usar um papel comum papel mais fino ou até nem precisa colocar papel se você não quiser não coloca é opcional essa parte e para colar as laterais da moldura você passa cola nessa parte na última parte a última listinha e cola ela embaixo eu passei cola nela e você posicionar ela assim e já colou essa parte como tem um papel ainda ficou mais fácil de colar ela vai ficar desse jeito ó e você vai fazer isso em cada uma delas mas primeiro começa por essas menores porque elas vão ser o encaixe das maiores então tem que ser tem que começar primeiro com elas posicionou espera um pouquinho para colar eu tô utilizando a cola instantânea por isso que ela seca mais rápido se você for utilizar a outra cola a cola branca ou cola isopor vai ter que esperar mais um pouquinho para ela poder secar e essa parte maior ela vai ser o encaixe dentro dessa daqui menor você vai encaixar desse jeito passa a cola embaixo cola e depois ela se encaixa assim depois a gente vai dar mais um acabamento para ficar mais fechadinha e eu te mostro já vou colar vou colar logo essa outra aqui e a gente vai fazer a mesma coisa vai passar a cola e vai encaixar do jeito que a gente fez naquela outra lateral e agora para reforçar mais ainda a gente vai dar um acabamento e o acabamento nada mais é do que passar um pouquinho de cola por dentro aqui ó você tenta colocar um pouquinho por dentro que ela fecha aqui e não levanta mais não aparece e fica muito legal quando você faz essa parte aqui você faz isso nos quatro lados e agora a gente vai colar a foto né a foto do papai como eu disse eu fiz esse quadro aqui para o dia dos pais mas você pode utilizar ele para qualquer ocasião para aniversário dia do amigo dia dos avós é muito legal que você pode usar de qualquer forma é um presente bem delicado bem simples e fácil de fazer agora vou pegar a imagem que eu imprimi que é do dia dos pais eu imprimi ela numa folha A4 mas o tamanho final dela é 15 por 24 então a gente tem que cortar esse excesso para poder ele caber dentro da moldura se você quiser fazer uma moldura maior do tamanho da folha A4 teria que aumentar a medida na hora que fosse fazer aquela parte do início que é aquele retângulo centralizado então eu fiz o retângulo do tamanho da folha e ele ficou desse tamanho aqui na parte final a gente basta colocar assim e colar eu vou colar aqui rapidinho você pode utilizar qualquer cola para fazer essa parte para colar na parede você pode utilizar fita dupla face e a arte dessa moldura aqui no dia dos pais eu vou deixar na descrição em png para você poder editar ela e colocar a foto do papai a foto do marido de quem você quiser agora no dia dos pais para poder homenagear os papais nessa data muito especial e eu espero que você tenha gostado esse foi um quadro personalizado de papel do dia dos pais é mais uma ideia do dia dos pais aqui no canal ideal ideias e lucro se você quiser ver mais 10 como essa vou deixar uma playlist aí com vários vídeos de muita coisa legal para o dia dos pais muita coisa que seu papai vai gostar e se você quiser vender você vai ganhar dinheiro também trabalhando em casa arrependendo esse tipo de produto personalizado obrigado pela atenção se inscreve no canal ativa as notificações para não perder mais nada do que a gente posta obrigado e até a próxima